O projeto de lei é do deputado Marcos Vinícius e está em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Se aprovado, a festa estará incluída nas datas comemorativas sendo referência, o que vai movimentar a economia de Petrópolis. A Bauernfest é realizada na cidade desde 1990 e celebra a chegada das primeiras famílias de imigrantes germânicos. Neste ano, atraiu um público de 185 mil pessoas, se tornando a principal festa de manifestação histórica e cultural do município.